Mas vou falar de uma vez por todas, tô namorando, tô ficando, tô pegando, tô o quê? O que que tá acontecendo? Bora colocar as fofoca em dia, que tem muita coisa pra gente conversar, enquanto a gente faz a nossa boa, no caso, inova, finalização. Oi, lindas e lindas, tudo bem? Eu sou Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, cacheada, adoro falar sobre maquiagem, skincare, cabelo. E vida pessoal também, né? Por que não? Já que eu divido a minha vida com vocês aqui há 11 anos na internet, então hoje eu vou responder algumas perguntas, enquanto a gente faz um finaliza e fala. Finaliza e proseia, finaliza e fofoca. Finaliza e fofoca, vai? Melhor, acho que tem mais a ver. Já dividi meu cabelinho e aí vamos pro creme pra pentear. Eu tô bem na dúvida, a única coisa que eu sei aqui hoje é que eu vou usar um creme pra pentear da Iame, que eu já usei todos os produtos da lavagem da Iame também, só não sei o creme, porque depende do que eu acho que o meu cabelo precisa, sabe? Pra eu escolher, principalmente assim, da etapa do cronograma capilar. Se eu tô mais numa vibe de hidratação, nutrição ou reconstrução, eu gosto que o creme pra pentear e a minha finalização acompanhe o tratamento que eu já fiz no banho, sabe? Acho que dá um resultado muito legal e parece que complementa de fato. Então nós temos aqui a máscara, a máscara não, o creme pra pentear de abacate da Iame, que é muito maravilhoso. E além do abacate, ele tem azeite de oliva, óleo de argã e vitaminas E e F. Ele é mais hidronutritivo, ou seja, ele vai hidratar e dar nutrição ao mesmo tempo. E ele é aquele creme pra pentear bem anti-ressecamento, sabe? Que vai te ajudar com ponta dupla, ressecamento do fio mesmo. Temos o creme pra pentear de cocô e glicerina babosa, colágeno vegetal e chia. Ele tem uma textura um pouco mais média e eu gosto muito de misturar a textura dos cremes da Iame pra dar aquela dissolvida no creme e aí tu vê que ele vai render muito mais. Esse aqui, ele é incrível pra maciez, brilho, frizz, dá aquela controlada legal no frizz, sabe? E por ter ativos hidratantes, humectantes e nutritivos, ele também vai ajudar muito no ressecamento, não dá aquela sensação de falsa caspa. E não pesa nos fios, assim, de jeito nenhum. Tu pode usar sem medo, principalmente se tu tá em transição capilar, por exemplo. Esse aqui é um dos que eu mais indico. E aqui temos o creme pra pentear de banana e mel, que tem uma textura um pouco mais leve, tá? Do que os outros que eu te mostrei. E ele é assim, gente, extremamente hidratante e é um dos que eu mais uso, devo confessar, porque eu amo esse cheiro de balinha fina, assim. Meu Deus, gente, é muito maravilhoso. Além da banana e mel, ele também tem aveia, manteiga de karité e colágeno. E assim ele engloba as três etapas do teu cronograma capilar. Então no dia que tu tá na dúvida, ele é mais hidratante, porque ele tem banana, mel, aveia, mas por ele também tem a manteiga de karité, que é nutritivo. E o colágeno, que é reconstrutor, ele faz tudo. Mas hoje eu vou usar o creme pra pentear de cor. E por último temos o creme pra pentear Salva Fios, que é de babosa, oliva, mel, limão e aminoácido. Dá aquela regenerada e aquela modelada da babosa. Protege o cabelo contra quebra ao pentear, enfim, é tudo de bom. Então a textura dele é mais média e ele e todos os outros são veganos e liberados. Vou pegar com a minha espátula, gente, um pouquinho aqui, ó, porque a gente vai emulsionar na mão. Olha como ele fica bem mais levinho. E aí eu vou aplicar, ó, em toda a mecha. Eu tô gostando muito de fazer a finalização caprichando na quantidade de produto, tá? E vocês têm desconto no site da Yami, tá? É só usar DudaFernandes20, que é o cupom de vocês, pra ter 20% off em toda a loja da marca. Eu vou deixar aqui no box de informações. Aproveita, faz o teu rancho, amiga. Mas só te lava de produto, porque vocês vão ficar apaixonados. Tem produtos pra todos os tipos de cabelo, não é só pra cacheada. Mês passado eu mostrei aqui pra vocês a linha de café, que é incrível pra crescimento capilar. Se tu tá no projeto Rapunzel, tu precisa te jogar nessa linha. A linha de goiaba é maravilhosa. Enfim, amiga, é só produto incrível, cheiroso e inspirado em receitinha caseira, cheio de ativos naturais, que vocês vão amar. O cabelo de vocês vai agradecer, pode ter certeza. Então se joga no cupom, porque comprar com desconto é sempre muito mais gostoso, né? Não te esquece. Esse fim de semana eu coloquei fogo lá nos stories, amiga. Se tu não me segue no Instagram, é o robo oficial Duda Fernandes. Me segue por lá. Porque eu coloquei uma foto. E aí o comentário, a pergunta, o direct que eu mais recebi, a foto foi essa aqui, era. Duda, você está namorando? Dentre outras que são um pouco parecidas, similares aqui, como eu gosto muito de ser transparente com vocês e ter aquele papo de amiga, hoje eu vou responder de uma vez por todas aqui, o que eu venho evitando nos últimos tempos por várias questões. Vou falar um pouco sobre isso também. Mas vou falar de uma vez por todas. Tô namorando? Tô ficando? Tô pegando? Tô o quê? O que que tá acontecendo na minha vida amorosa? Vou fazer uma fitagenzinha misturada com o dedo lis, tá? Ó, então faço a fitagem e vou jogando pra trás, que aí dá tempo da gente render, conversar um pouco mais. E é assim, amigas. Eu não tava falando sobre esse assunto, né? Mais de vida pessoal, desde que eu me separei, né? Que faz três anos, mais ou menos, se tu não sabe, tá chegando de paraquedas aqui, né? Eu tinha um relacionamento de bastante tempo, que eu tinha, de alguma forma, exposto aqui, né? Ele aparecia de vez em quando, ele fazia parte dos conteúdos, um ou outro vídeo eu gravava com ele. Então, quando a gente se separou, eu falei que a gente tinha se separado, mas, obviamente, eu não entrei em detalhes, né? Porque detalhes, assim, são coisas que eu acho que não convém. É uma questão mais pessoal mesmo. Quando tu separa, tu não tá pronto pra falar sobre essas coisas, tu não tá pronto pra expor, né? É tudo muito recente, é tudo muito doloroso. Por melhor que tenha sido a separação, por mais amigável que tenha sido, dói, né, gente? Existe um luto, existe um período ali de adaptação de toda uma vida, né? Que tu construiu com aquela pessoa, todos os planos que vocês tinham, que não vão mais se concretizar. Normal isso acontece pra mim e pra todo mundo que se separa. É muito importante tu respeitar esse processo de luto e foi o que eu tentei fazer da melhor maneira que eu soube e pude. E com isso, eu recebi, gente, tanto julgamento, tanta crítica, assim, na época, que eu não sei nem explicar pra vocês o motivo, assim. A acusação de que eu tinha me separado porque eu tinha emagrecido, de que eu tinha me separado porque eu tinha botado peito. Eram umas coisas muito estapafúrdes, assim. E aí aquilo ali foi fazendo eu me afastar, sabe? E hoje eu vejo isso como um mecanismo de defesa, porque na situação eu tava muito vulnerável e eu não conseguia lidar com coisas que normalmente não me atingiam, né? Tipo, essas críticas, assim. Mas quando tu tá vulnerável, é muito mais difícil tu conseguir realmente abstrair e não deixar que aquilo te afete de alguma forma. Então eu fui deixando os conteúdos aqui do canal e das minhas redes sociais cada vez mais voltados pra conteúdo mesmo de maquiagem, de cabelo, de skincare e cada vez menos de vida pessoal. Mas que eu tô num processo de voltar, né? O processo também não é do dia pra noite, porque só eu sei as coisas que eu li, né? Os absurdos que eu vi, assim, que eu fiquei, gente, por que que essas pessoas tão falando isso de mim? Elas nem me conhecem. E no momento de fragilidade, realmente elas conseguiam entrar, né, mais, assim, na minha cabeça e me deixar mal. Agora, né, que passou todo esse tempo, eu já tô bem, tá tudo super resolvido na minha vida, enfim, tá tudo muito tranquilo. Eu até já falei sobre isso num vídeo de separação, que se tu não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo. Vem meu coração mesmo com vocês, e já é um vídeo que tem mais de um ano, eu acho, por aqui. Então, se tu não assistiu, tá passando por isso, ou simplesmente quer saber um pouco mais, né, sobre como que eu lidei com essa situação na minha vida, que foi, sim, uma das situações mais difíceis que eu já vivi, dá uma assistida lá, que lá tem tudo. Mas o fato é que eu sinto, sim, muita falta e muita vontade de compartilhar mais sobre a minha vida com vocês. E desde que eu me separei, é claro, né, gente, que eu não tô solteira há três anos, né, porque senão... Não, tá? Não, não estou solteira há três anos. Mas eu achei que seria muito mais conveniente eu mostrar pra vocês e dividir essa etapa da minha vida de novo quando eu estivesse preparada e quando fosse a hora certa, né? O que pra mim é o mais importante, assim, o relacionamento já estivesse realmente estável, eu tivesse 100% certeza de que era aquilo que eu queria, e nós já estivéssemos sérios e consolidados há um certo período de tempo. O que agora aconteceu? Então, agora, eu posso, sim, falar pra vocês que sim, amiga! Eu estou namorando, eu estou amando, eu tô muito, 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 muito feliz, tô muito apaixonada. Ai, tô sentindo coisas que eu nem pensei que eu fosse capaz de sentir de novo, porque quando a gente se apaixona e é muito novinho, né, meu primeiro relacionamento, que foi por quem eu fiquei apaixonada e amando, né, por muitos anos da minha vida, eu era adolescente, então aquilo que tu sente quando tu é adolescente, quando tu é adulto, né, hoje eu já tenho 31 anos, tu pensa que tu não vai mais conseguir sentir, né, é muito diferente, tá numa outra fase da vida, tu já quebrou a cara, tu já te decepcionou. Então tu pensa assim, nossa, não vou mais conseguir amar daquele jeito, né, sentir aquele frio na barriga, aquela paixão, aquela emoção. E sim, gente, a gente consegue, tá, porque a paixão é um negócio muito louco que acontece no nosso cérebro que não tem explicação, a gente fica realmente num estado meio de demência, mas é bom demais, né? Vamos combinar se apaixonar, é tudo de bom. É isso, me sinto pronta, assim, agora pra falar, tá? Me sinto pronta pra dividir um pouquinho mais sobre isso com vocês. Nos stories eu já tinha mostrado, né, algumas coisas, até aqui no YouTube, já tinha escapado alguns vídeos com o boy participando. Então, eu sei que vocês já estavam ligadas, mas eu sei também que vocês queriam essa confirmação, né? E aí, Duda? E aí, moleque? Como é que tu vai contar? Como é que tu vai assumir esse varão? Vocês vão lá assistir, achei tão engraçado. Eu queria assumir primeiro aqui no YouTube, sabe? Que é onde a gente construiu esse vínculo tão sólido ao longo de todos esses anos e é onde eu me sinto mais próxima de vocês. Não que no Instagram, por exemplo, eu não me sinta, porque o Instagram tem os stories, né? Que nos aproxima muito, porque eu mostro muito do meu dia a dia, da minha vida pessoal por lá. Mas o YouTube, a gente tem tempo e o YouTube fica, né? Ele não some. Então, eu queria que fosse aqui, sabe? Pra compartilhar esse momento novo da minha vida que eu tô vivendo, que não é mais tão novo assim, não é tão recente assim. Como eu disse pra vocês, eu queria que fosse algo bem sólido, né? Pra estar compartilhando aqui. Então, claro que não é de ontem pra hoje. Deixa eu só pegar uma toalha aqui, que eu já devia ter feito isso. Eu separei uma toalha com até minha logo aqui, Chiclas. E não usei por quê? Porque eu sou burrinha, né? Dá um desconto que eu tô... Eu tô emocionada. Eu não quero fazer do meu relacionamento um reality show. Essa não é minha intenção. Mas, assim, se faz parte da minha vida, eu sei que vocês que torcem por mim querem a minha alegria, querem a minha felicidade, querem participar um pouquinho desse momento comigo. E eu faço muita questão de poder dividir isso um pouquinho com vocês que são tão importantes pra mim, sabe? Um momento que também é tão importante que eu tô vivendo. Então, é isso. Vai acontecer muito naturalmente, muito organicamente. Também pensei em falar mais a respeito porque eu sei que quando eu me separei, algumas pessoas que me seguem, me acompanham também, estavam nesse processo ou pensando em se separar. Eu tinha muitos receios, que é super normal, né? Do tipo, será que eu vou me apaixonar de novo? Será que eu vou encontrar alguém pra mim de novo? E eu também tive essa dúvida e essa preocupação em alguns momentos. Não vou mentir, eu acho que é super normal. É até meio natural, né? Que a gente se sinta assim, principalmente se tu é como eu, que gosta de namorar. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar porque eu sou uma pessoa caseira, eu sou uma pessoa um pouco cansada, sabe? Que gosta de assistir meu Netflix, minha série, jogar meu joguinho, limpar minha casa, ficar com meus pets. Eu gosto de conversar, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de jantar, eu gosto de ir num showzinho pequenininho, um trocinho assim, mais low profile, mais tranquilo, mais calmo, sem fila, sem aglomeração, sem beberagem. Eu sou assim. Então, eu não combino com a vida de solteira. Eu não tenho uma alma solteira. Eu já nasci com a alma de namorando, a alma comprometida. Eu sou pra casá-lo. Então, é natural que a gente que tem esse perfil tenha essa preocupação um pouquinho mais latente, assim, mas eu queria te dizer que, amiga, o que é teu sempre te encontra, sabe? Tu não precisa ter esse medo, tu não precisa ficar presa numa relação que tu não tá mais feliz, que não funciona mais e tu também não precisa ser ingrata a essa relação. Eu sou muito, muito grata ao meu outro relacionamento porque ele me ensinou muita coisa e hoje eu acredito que a gente tem que saber encerrar ciclos de uma forma saudável e com gratidão, sabe? Tipo, cara, obrigada por tudo que a gente viveu, obrigada por tudo que tu contribuiu pra que eu me tornasse quem eu sou hoje. Independente de como acabou, é claro que existem casos e casos, né, gente? Eu não tô falando de relacionamentos abusivos e extremamente tóxicos. Eu tô falando de um relacionamento que era funcional, que era saudável até certa medida, mas que não funcionou mais por um motivo ou outro. Então, é disso que eu tô falando, tá? Só pra deixar bem claro. Agora que eu já fiz dedo liso numa parte, eu vou dar aquela amassadinha pra ativar mais os cachos, tá? Mas só o dedo liso ele já super ativa, né? Então, nem precisa ter muito esforço. Essa parte que eu tô finalizando aqui, amigas, é mais o topo já quase, né? Mas é o topo pra lateral, ó. Então, eu já vou fazendo o dedo liso e vou jogando pra direção que eu quero que ela fique, tá? Só o topo que eu vou sempre jogando pra trás mesmo. Falando rapidamente sobre exposição. Como eu falei, não pretendo fazer um reality show do meu relacionamento, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão entender porque quem gosta de mim, né, e já sabe um pouquinho sobre tudo que eu passei quando eu me separei na minha outra relação, vai entender que é uma questão de preservação. Porque assim como tem muita gente aqui que adora saber que eu tô feliz, que gosta de ver um pouco mais sobre a minha vida, nem todos são assim, né? A gente sabe, infelizmente, que nem todos são assim. É uma questão também de respeito à pessoa que tá contigo, né? Que não trabalha nessa área, é uma pessoa anônima, que não tem nenhum perfil pra tá aparecendo toda hora na internet, enfim. Ele tá bem tranquilo, ele tá bem de boa, mas ao mesmo tempo eu sei que ele não tá confortável e nem à vontade pra tá aparecendo pra tanta gente assim, porque ele é uma pessoa bem discreta. Então, eu vou respeitar isso ao máximo possível. E se e quando ele se sentir à vontade, ele vai aparecendo de forma bem espontânea, natural, sabe? Sem forçação de barra. Por aqui, não sei, mas no Instagram provavelmente ele vai acabar aparecendo mais porque ele já aparece lá quase todos os dias alguns pedacinhos, né? E é isso, isso não é suspense, isso não é mistério, isso não é frescura, isso é simplesmente respeito à privacidade de uma pessoa que não é criadora de conteúdo, né? E que, por cargas d'água e da vida, tá namorando com uma criadora de conteúdo, mas isso não significa que ele também precise virar uma figura exposta, né? Que aparece toda hora nas redes sociais. E eu espero que vocês consigam entender que vai ser um processo natural e que vai acontecer no nosso tempo, sabe? Dele ir aparecendo mais e que eu tô muito feliz, né? E que eu acho que é isso que realmente importa pra quem gosta de mim. Agora, pra última parte aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu penteio ela assim pra trás, ó, e agora eu vou pegar o produto e vou dar uma caprichada, tá? Porque essa é a parte que eu gosto que fique um pouco mais definida. Ela tá meio torta, mas vocês vão ver que não precisa tá, tipo, 100% simétrico na régua pra dar certo, tá? Então tá tudo bem. Vou aqui, ó, fazer o dedo lis e já vou levando ele para trás e já solto ele. Outra técnica que eu quero fazer aqui, amigas, se vocês quiserem que eu faça aqui pro canal, me falem nos comentários, é a tesourinha. Se vocês quiserem ver, principalmente, né, quem é mais ondulada, que meu cabelo é meio ondulado, meio cacheado, né? Enfim, me contem aí que eu faço pra vocês verem como que faz e como que fica no meu cabelo. Eu não sou super experiente, tá? Na tesourinha, então pode ser até legal pra te identificar se tu também não é e ver que não precisa ser expert pra fazer um efeito legal e pra dar certo. Então, ó, dá aquela amassada final e eu vou deixar ele secar pelo menos boa parte naturalmente, tá? Então, até já. Dei volume e temos o resultado dessa finalização de hoje. Gente, assim, mistura, volume, definição, brilho, maciez. Eu tô apaixonada do resultado desse cabelo. Eu dei um pouco mais de volume, tá? Aqui na raiz porque eu queria algo mais leoa assim hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo, como eu falei pra vocês, assim, tô muito feliz e tô mais feliz ainda em estar compartilhando esse momento aqui da minha vida com vocês de uma forma tão leve. A vontade mesmo, sabe? Eu senti de fato no meu coração que eu queria compartilhar isso com vocês, então é isso. Tô feliz. Se tu gostou desse tipo de vídeo, quer ver mais, não esquece de clicar em gostei e te inscrever aqui embaixo no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos e me seguir lá no Instagram que é arrobaoficialdudafernandes por lá. Eu te mostro um pouquinho mais do meu dia a dia, no feed, nos stories, sempre tem conteúdo novo, tá bom? Um beijo do tamanho Rio Grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!